No primeiro minuto, o operário saiu na frente. Zóio girou para cima de Beissola e tocou por cima de Ale Falcone. 1 a 0, Laranjeiras. Mas o Pato empatou no passe de Luciano para Dedezinho. O camisa 11 se livrou da marcação e bateu forte para igualar 1 a 1. No segundo tempo, falta para o Pato e Rangel encontrou Gregory para virar o jogo. 2 a 1, placar final. Este foi o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo da volta está marcado para o dia 2 de junho em Pato Branco.